aben estúdio produções falou pessoal estamos aqui mais uma produção aí de divulgação de vídeos e bandas de cantores aí nos bus aí que a gente faz aí o pessoal faz um pedido aí do canal essa cantora está começando agora logo 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 o cd dela estará aí essas músicas nós estamos pegando do show ao vivo dela o cd dela logo estará nas bancas aí viu pessoal nós vamos fazer a carreta dela como cd dela o som não está muito bom porque está pegando ao vivo o ad estúdio que fez essa arte ele pegou as músicas também lá logo logo terá um novo vídeo aí bacana demais viu vamos fazer aqui vamos sair daqui de que luz onde eu estou aqui cidade aqui na divisa de são paulo e rio de janeiro e vamos ali para silveira ali não vão passar o José do Barreiro lá um pouquinho para frente da silveira de silveira aqui no vale do paraíba quero falar da virgínia lulli pessoal mundo encantado 3 afiliada nosso saudoso Beto carreira e ela tem o canal dela trapinha estube que está maravilhoso e ela tem um clipe novinho zerinho bacana demais show de bola e ela fez essa semana e soltou essa semana está no trapinha estube vou deixar na descrição chama bang é virgínia virgínia lulli bacana demais vocês vão ver lá o caône na estrada pessoal caône na estrada é o cd da caône tem 14 anos ela é atriz também tá sempre no sbt lá tá vim vou deixar a descrição do canal dela caône silva tem um aqui o ericó cidinho também amigos da bachada santista de cobatão música de raiz da boa viu magia do amor isso aí vambora pessoal olha que legal estamos aqui no um barzinho aqui perto aqui de que luz aqui paramos aqui para fazer um show estamos embora vamos ligar o bicho perto do posto aqui liga o bicho fecha a porta né vamos saindo aí ó só o freio de mão vamos saindo aí polícia militar rodoviário está ali a expressão brasileiro vamos vamos sair vamos lá para cidade de silva é silveira não passar por silveiras opa vambora tirar foto mais uma foto aqui pessoal tá bonito demais aqui ó e vamos passar por silveiras e vamos lá para a san josé do barreiro e bacana tirar mais uma foto aqui que o importante é fotos para nós colocar no nosso resumão pessoal uma travadinha né porque três fotos em seguida segura para computar essa menina ela tá lançando agora o seu cd em breve acho que mais um mês aí ela tá lançando nós já estamos adiantando o divulgando aqui no nosso canal aqui no nosso vídeo de canal com a de estúdio a clara e de viz nosso canal com nossos bus e divulgação tá aí passando avião que aqui é aeroporto de guarulhos aqui na minha área agora vamos ver se dá para passar lá dá dá vamos embora vamos pegar a dutra rodovia dutra um pedacinho da rodovia dutra eu entrar aqui para passar aqui tem uma fila danada aqui do pessoal aqui fechando e bola estamos em que luz terra de um amigo meu seu jota borges abraço para o seu jota borges estima que o senhor esteja melhor de saúde e volta para o nosso canal todo dia tinha os comentários bacana do seu jota borges seu jota borges jota borges jota borges jota borges jota borges jota borges isso aí depois eu fiquei sabendo que era jota borges vamos subir aqui a direita vamos cair para dutra estamos aqui na cidade de queluz olha pessoal vou tirar uma foto aqui ó queluz deixa eu dar uma ré aqui vou dar ré para pegar aqui a foto aqui né para tirar selfie nós faz qualquer coisa né pessoal aqui ó eu quero tirar selfie bacana aqui que luz tá de que luz deixa eu de bola para fazer uma selfie aqui nós fazemos qualquer negócio depois vai tudo por resumão nosso resumão tá bombando temos soltamos aí uns 4 resumão por semana aí pessoal 4 ou 5 resumão por semana com mais de 100 fotos cada um segura aí tipo vai entrando aí ó eu vou pegar embalo não é isso aí chão de bola para viver viajinha curtinha né pessoal e bacana foto muitas fotos nações do banco agora tá sempre no hashtag o pessoal hashtag é resumão hashtag o número do resultado que é resumão né que agora já tá nos 32 e já não tem um segundo e ele é hashtag resumão 32 ou resumão do cargo do canal canton convulsam com carreta né sempre dividindo né solta mais uma e clara de nisto aí dou as fotos para outra porque tá muito pesada aqui de produção duas fotos tá computando aqui Opa, sai para lá, já soltou aqui, aí do lado está a hidrelétrica de luz, bacana, mas pode travar, a gente não tem problema não, a gente fica curtindo a foto da Cláudio Diniz, logo logo terá o seu CD, viu pessoal, aí o som vai estar mais legal, mais nítido, viu, só vocês aguardarem em breve, em breve, cheio de bola, estamos aqui na rodovia Dutra, sentido Aparecida, sentido São Paulo, Cláudio Diniz, nova cantora aí que está desportando aí na nossa, nova safra de cantores que estão chegando aí, né, cantores e cantoras, e a gente, nós estamos sempre junto aqui com a D-Studio, viu, não sei que é cantor, precisa de uma divulgação aí, tá aí, ó, o símbolo dele aí, vou deixar na descrição o site dele, viu, aí lá você pode conseguir, você faz o, faz uma arte, né, com sua foto, ele faz uma arte bonita, e deixa dizer pra sim menor, é, pra ser, o seu, o seu, o seu trabalho mais, 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 mais visto, né, Silveiras, velho, velho, velho Barreira não, Silveira, 3, São José do Barreiro, velho Barreira, 5118 reader Farol, hein, carlão, hein, coitado de nós, hein, que já faz tempo que nós não bebe uma, mais de dez anos, graças a Deus, vamos ver nunca mais, esse negócio aí Não dá futuro não, vambora Isso aí pessoal Vamos lá, negócio de 51, velho Barreiro, vamos pra São José do Barreiro O negócio é só na geladinha Hein pessoal, só na geladinha Não toma muito quente não Olha, São José do Barreiro Vamos tirar foto, São José do Barreiro E o cara O cara errou aqui São José do Barreiro Eita Arruba isso aí Agora que eu percebi São José do Barreiro Vamos lá, os caras É muito trabalho A gente vai descobrindo Os defeitos vai falando Pra ele lá, vai arrumar Foi muito bonita A arte do nosso amigo Adena Higo Fabel Adúdio Adê Estúdio Ficou bacana, show de bola Que legal Isso aí Vou fazer a manobrinha aqui Vamos entrar por ali Pelo palco Passar no Palco de Silveiras Isso aí Vamos tio Vai entrar não Eu entro Isso aí Vamos fazer a manobra aqui Que está meio apertado Vamos passar aqui Vamos passar na frente Segura tio Segura tio Segura Vamos lá Está aqui dentro Que fica mais fácil De manobrar É mais fácil Manobrar aqui Vamos ter um posto aí Passando Passando Passou Passar em frente Do palco ali Onde vai ter show Mais tarde Também Primeiro vamos lá Fazer show Lá em cima São José do Barreiro É do Barreiro O cara é roxo Eita Não tinha visto Não Mas vamos registrando Aí O cara Nas próximas atualizações Em vez de tirar Nosso palco Deixa nosso palco Que ele atualizou Tirou esse palco Que eu sempre Eu falo que é o meu Making of Aqui é o palco E ele tirou E fiquei errando Então o negócio É você Deixar nosso Make of Aí Que nós Tirar fotos Aí Perto do palco Isso aí Mais tarde Vamos parar Para fazer show Aí Primeiro vamos lá Em cima Em São José do Barreiro Eita Travou aqui Claro e Diniz Show de bola Menina bonita Voz muito boa Lembrando Que essas músicas Foram tiradas Lá do São José do Barreiro Tá vendo aí São José do Barreiro São do Barreiro Fazer a manobra Aqui Deixa eu entrar Mais uma árvore centenária É uma cidade turística Fazer a manobra Aqui Legal Isso aí São José do Barreiro Uma cachoeira bacana Vem a passar o fim de semana São José do Barreiro Estância Vem a foto Bacana Aqui essa cidade existe Aqui Vale do Paraíba Aqui viu A região de Lorena Parecida do Norte Um pouquinho pra frente Aqui Quase na esquerda Quase de vida De que luz Viu pessoal Bacana Vem a passar o fim de semana Estância turística São José do Barreiro Isso aí Agora vamos direto Vamos passar Tá vendo essa cachoeira aí Tá na foto aí Ela tá reproduzida ali Nesse nosso simulador Viu Se não vê aí Muito legal Vou deixar o canal Do Trapinhas Tube Também Viu pessoal Que é a nossa Nossa amiga Virginia Que eu tava falando Ela tá com um clipe Sensacional Muito bem feito E Reproduzindo O clipe Da Anitta Muito legal Virginia Lully Muito bacana Uma artista Completa Canta Dança É atriz É repórter É uma E é uma pessoa Maravilhosa Aí Então vamos aí Vou deixar o pessoal Do Grupo Terceiro Tudo também Que eu já falei Pra vocês Pra vocês Curtinho Olha lá Que legal A cachoeira Que bacana Lugar bonito Existe esse lugar Viu pessoal Aqui nós estamos Na simulação Mas esse lugar Existe Olha que legal São José do Barreiro Que legal Tirar foto Aqui Certo da cachoeira Reproduzida Ali R068 Olha que legal Reproduzida No riozinho Aí Essa cachoeira Bacana Vambora Vambora Aqui Estamos chegando Estamos chegando Então Aguardem Viu Logo em breve Vamos fazer A carreta Da menina Aqui Da clave De início Olha o rio Que bacana A cachoeira Está lá Embaixo A cachoeira Que bacana A cachoeira Espera aí Tio Não bate Com essa BMW Não Bate Não Com essa BMW Olha que lugar Bonito Deixa eu ver Aqui as músicas Se tem mais Uma música Aqui Beleza Vamos colocar Outra Aqui Novamente Isso aí Vamos ter Túdio Produções Vamos terminar Nosso vídeo Ali em cima Ali no Mais um show Aqui em São José Do Barreiro Lara e Diniz Acho que é assim Que é o nome dela Chegando ali Estamos com esse ônibus Oito por dois Top de linha Do Prodeck Dois piso Show de bola Com 140 cavalos Estamos chegando Aqui na área De Na cidade De São José Do Barreiro Passamos por Silveiras Vinhamos de Queeluz Aí Show de bola Só você Lá na TV Felipe Produções Que você Vai Falar Com o nosso Amigo Felipe No Facebook Ou no canal Dele TV Filipe Produções Olha que foto Venha passar Fim de semana Na igrejinha A igrejinha Está lá embaixo Bem-vindo São José do Barreiro São José do Barreiro São José do Barreiro Tirar foto Tirar foto A igrejinha de São José do Barreiro Tirar foto Aqui Só que eu tenho que tirar Voltar bem pra trás Aqui Tirar foto Assim Tá bom Vamos parar Vamos parar Vamos parar naquele posto Tem um hotel Dentro do posto Vamos terminar Nosso vídeo Agradecendo a todos vocês Mais um vídeo Divulgação De bandas e cantores Pedidos aqui do canal Aqui no canal Nós toca Dosco Toca Sofrência Tocamos Sertanejo de Raiz Sertanejo de Universidade Tocamos tudo Só não tocamos Aqueles vídeos Aqueles Aquelas músicas Funk Muito pesadas Agora Música leve Funk Da Ludmila Mais leve Da Popozuda Nós até fazemos Mais Mais pesado Não Olha lá A igrejinha Olha lá Peraí que eu tirar foto Da igrejinha Aqui São José do Barreiro Beleza Show de bola Vamos entrar Aqui nesse posto Pessoal Vamos dar um tempo Aqui nesse posto Parar aqui Que tem um hotel Aqui Isso aí Música